Olá pessoal, Felipe Beloto, Secretário de Planejamento. Estamos para iniciar amanhã, quarta-feira, dia 8 de dezembro, uma intervenção importante no sistema viário da Avenida Padre Larico, que consiste na retirada da rotatória em frente à Igreja do Bom Jesus, uma demanda que já era para ter acontecido, mas finalmente iremos iniciar amanhã, quarta-feira, quinta e sexta, se tudo correr bem, já entregaremos a obra finalizada. O objetivo é retirar a rotatória, voltar no canteiro central ali e sinalizar para que o trânsito flua normalmente no sentido da avenida. Peço para que todos os motoristas, pedestres que transitam pelo local, tomem cuidado, haverá apoio lá do pessoal do trânsito, mas é importante, se houver uma rota alternativa, que vocês usem, que haverá um transtorno ali no local por esses dias. E aí 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 E aí